Olá pessoal, bom dia gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou pra quem é novo no meu canal, me chamo Maria Paz Hoje é domingo né gente, vou aqui iniciar mais um vídeo, mais um conteúdo supimpa de bom Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Vocês que é novo, que estão chegando aí agora, que ainda não se inscreveu, corre lá gente Se inscreve, ativa o sininho, deixa lá aquele joinha lá, ó, coloca o like E compartilha bastante pra eu estar me ajudando gente Isso aí, porque quando eu crescer eu preciso da ajuda de Deus e de vocês aí, compartilhando meu vídeo né A Aruna tá aqui, dá bom dia amor, dá bom dia meu amor, fala bom dia gente Dá bom dia, dá bom dia Aruna Gente, vocês acreditam que a Aruna acordou 4 horas da manhã, ainda tá aqui ó Olha o tamanho do olho Tá aqui no meu colo e parece que a cama tem espinho, porque quando bota Aruna na cama, Aruna chora Se bota num carrinho, Aruna chora e aí tá difícil né Gente, vocês acreditam que ontem gente, aqui deu chuva bastante, choveu, choveu bastante Que a gente tava lá na Carajé né, que a gente pôr barraca no final de semana né, que é sexta, sábado e domingo Mas ontem choveu, choveu bastante, mas hoje né, a gente não vai estar vendendo a Carajé Porque vai ter a festividade da igreja e minha irmã vai pra igreja né, aí hoje ela não vai vender não Ela vai participar do grupo das senhoras, aí hoje ela não vai estar lá no Carajé E depois eu vou estar mostrando a vocês o tanto de água que já tem no rio né As pessoas já começaram já a suspender as coisas, pôr cadeira pra botar as coisas no alto Porque quando a chuva vem mesmo, o rio me enche de água e até a água na casa das pessoas entra Aí depois eu vou estar lá mostrando a vocês, mais tarde, porque tá chovendo ainda, já estiar Eu vou lá, levo vocês e mostro a vocês Enquanto isso eu vou estar aqui cortando a galinha e vou estar mostrando a vocês Eu vou lá, levo vocês e mostro a vocês Eu vou lá, levo vocês e mostro a vocês É botar no carrinho e ela chora Aruna, esse carrinho tem espio, Aruna Tem espio? Hoje eu já disse que é uma vergonha Tu fica aí que eu tenho coisa pra fazer, rapaz Oxe, 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 oxe Carrinho tem espio Tem espio Ei, minha bagalinha Ei, gostosa Mas é gostosa, viu? É, minha gostosa, meu amor Aqui é o peito, né? Deixei aqui no vinagre e no sal Pra tá tirando aquela gosma, né? Porque a galinha tem umas miscos e nojento Aí tá aqui no vinagre E a galinha tá cá, ó Tá vendo? No vinagre também, tá no vinagre Agora, hoje eu não vou fazer essa galinha não, né? Eu ia assar ela, mas eu não vou assar não Vou tá fazendo só o peitozinho frito Pra tá comendo, né? Aí tá aqui, ó Eu vou tá lavando, temperando o alho e não comendo Tá fritando Ó, gente, onde a água tá, ó Você lá tá escrito mesmo, mim? Vou tá mostrando a vocês ali, né? Onde a água já tá Você lá tá aí? Nesse caso, mim? O povo tá tudo ali, ó Olha ali, né? Olha onde a água já tá, ó Tá vendo, ó Aqui tudo tem casa, ó Tá vendo, gente? Tudo tem casa aqui E as pessoas já começaram a pegar suas coisas Colocando no alto Ó pra aqui, tá vendo, ó Olha como é que tá O povo tá tudo ali olhando Ó, gente, tá vendo como é que tá, ó É o quê, William? Eu me livre É Ó como é que tá, tá vendo, ó Mais tarde É Mais tarde eu vou tá mostrando vocês o resultado, né? Ó É de cá Ó pra isso, ó O povo tá tudo ali olhando Isso aqui é o rio que tem aqui na minha rua, né? Tudo cheio de água Olha, até a geladeira Botou a geladeira em cima da mesa Olha o que tá aí Pra botar no canal do rio Ó Olha o que pega os camarões Grava o rio Não é vôlei, William Não vai dar resenha, né? Pode levar passar a rede Veste aí pra pegar os camarões Logo na terra Oxe, duro é doido Você dá aí, ó Tá doido, ó, William? Vai buscar a rede É que gostante Ó, gente, como é que tá Tá vendo? Aí o povo começa a botar as coisas Correr logo, né? Quanto é tempo Porque senão Aqui, olha Cada mulher, tá vendo? Ela botou as cadeiras Aqui no alto, ó Ó O sofá tá no alto Aqui em cima da cadeira Tá parecendo um mar Ó Isso aí, Sim? O senhor fez esse negócio hoje Não foi o senhor Regi Pra água não entrar? Foi? Foi Foi feito antes, né? É Ó, como é que tá Até a casa dele Fez esse negócio aqui Pra água não entrar Tá vendo, gente? Botou as coisas no alto, ó Tá escorregando aí Viu pra cá, Hermi Fica aqui, ó Viu pra isso Como é que tá? Eu não sei como ele tá descendo assim Não, sai lá Tu Olha Tô muito dorando Tá ligado já era Hã? Tem uma barragem de estourar Aqui, tá ligado já era Ó, como é isso, hein? Aí as pessoas começam a tudo vir a olhar, né? Por quê? Ó, o quintal da mulher já tá cheio, ó Tá? Lá no cinto, ó Tá lá Tá cheio Olha, entra aqui, tá, gente Tá Entra aqui, viu? Tá cheio de água, quintal? Tá cheio O quintal da mulher já tá cheio de água Vê, Zmicá? Olha a Rafaela aí, ó Opa, aqui, como é que tá, gente Ó, aqui é no quintal da mulher, ó Tá vendo? Ó, pra isso De água Delazene, bom dia No fundo já tá cheio de água Olha isso Tudo cheio Daqui a pouco tá aqui Fica aí, Zmicá 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 E aí, Mar? Até o pezinho de cacau Tá carregado ali Opa, aí, gente Como é que tá, ó De água É água, né, Mar? Só Isso aqui tudo fundo da casa Porque é na parte do rio, né? Aí enche tudo de água Ó, os quintal Hã? Ó, pode lembrar como é que tá carregado O pezinho do cacau Fica aí, Zmicá Olha como é que tá Tá vendo, ó? Tá parecendo um mar Fica aí, Zmicá Cuidado pra tu não cair no passeio lá Viu que tá escoegando Ó, o quê? Dorme livre Quem? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Ó, Petros, oxi Vou ligar pra já Como é que tu tá Tu? Até o cachorro tá nadando Esse mar, viu? Ó, tudo vindo ver o rio Ó, o movimento Pajonceira Apareci na detetive Lá na esquina Ó, Paiso A fiscal de obra Os detetive Como é que fica Ó, os detetive Ó, lá, ó Parou, né? Olha, olha, olha Olá, gente Hoje aqui já é oito dias, né? Vou vir finalizar o vídeo aqui Espero que vocês gostem Desse tipo de conteúdo Não pulem os meus anúncios Deixa bastante joinha lá Pra tá me ajudando Compartilha bastante Pra tá me ajudando Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau